Tá afim de aprender mais sobre economia com cursos online de graça e com certificado? Então, você chegou no vídeo certo, que hoje eu vou te mostrar vários cursos gratuitos pra você se aprimorar em economia, sem ter que pagar absolutamente nada, e ainda podendo usar as horas complementares pra faculdade. Bora lá! Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te fala tudo sobre cursos online de graça com certificado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre economia em específico. Eu achei um montão de cursos super maneiros, inclusive já fiz alguns, dessa área de economia pra indicar pra vocês. E o mais legal é que todos são de graça, online e com certificado também gratuito. O link pra todos os cursos que eu mostrar hoje vai estar aqui na descrição, então é super tranquilo de entrar. Aqui no canal tem uma playlist completinha com muitos, mas muitos vídeos exatamente sobre isso, de cursos online de graça. E eu vou deixar aqui no izinho se você se interessar, se você for novo por aqui, né? Porque se você já é dos amigos que fazem parte do Mari Hel um tempão, você já tá ligado nesses cursos há muito tempo. Já tá com um currículo maravilhoso, eu tenho certeza. Vamos lá então pra esses cursos. Eu vou mostrando site a site e mostrando também como é que faz pra acessar, o que que vai ter de conteúdo dentro de cada um deles. Beleza? Então bora lá! Olá, meus amigos! A primeira indicação do dia de hoje é esse curso daqui de microeconomia oferecido pela Escola Virtual de Governo, que é uma plataforma do governo que em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública oferecem vários cursos gratuitos e com certificado pra vocês fazerem aí conforto do lar de vocês online e super tranquilo. Esse curso de microeconomia aqui tem carga horária de 20 horas, bastante coisa. Uma vez que você comece, você tem 20 dias pra terminar, é tudo gratuito. No seu certificado vai tá lá o nome da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e é o Ministério da Economia mesmo que provém o conteúdo aqui desse curso. Vocês podem ver aqui o conteúdo. Vai aprender sobre consumo e produção, benefícios dos consumidores, custos de produção, custos de oportunidade, demanda, oferta, mercado em equilíbrio, excedentes, eficiência, bastante coisa. Coisas que tem aqui realmente a ver, fazem parte do conteúdo de microeconomia. E é super tranquilo. Pra você se inscrever, é só você clicar aqui em inscreva-se, faz seu cadastro no site. Se você já tiver feito o cadastro no site, é só clicar em inscreva-se mesmo e você já pode começar o curso. Bem de boas, bem tranquilo. Tem algumas avaliaçõezinhas. No final, fazendo as avaliaçõezinhas, dando tudo certo, terminando também o conteúdo, assistindo todas as aulas do curso, você consegue o seu certificado, que fica disponível aqui, até pra ser validado depois, se alguém quiser realmente confirmar que você fez ou não. E dá pra usar tanto na faculdade a cargo horário, como também pra colocar no currículo se você se interessar por esse tema. E esse tema tiver a ver com alguma vaga que você esteja procurando. Lembrando, galera, que o link de todos os cursos vai estar na descrição do vídeo, então é super tranquilo, só clicar lá e já pode começar a fazer. E vamos agora para o segundo curso do dia de hoje, que também é oferecido pela Escola Virtual de Governo e ENAP. É o mesmo site, só que esse daqui é de macroeconomia. É, a gente foi do Mico, agora é para macro. Cargo horário é também de 20 horas, mesmo esquema. Uma vez que você comece, você tem 20 dias pra terminar. É gratuito, o certificado também é gratuito no final. E aqui vocês conseguem ver todo o conteúdo programático, ó. Tudo que vai ser abordado no curso, todos esses pontos aqui. De produto e renda nacional, emprego, mercado de trabalho, economia aberta e finanças públicas. E basta clicar aqui em inscreva-se da mesma forma como o curso anterior. Faz seu cadastro no site e pronto, já pode começar sem problema nenhum. É muito legal, gente. Acho muito, muito, muito interessante. Esses cursos daqui são bem maneiros. E outro ponto bem legal é que no seu certificado vai constar ENAP, que tem um peso aí interessante. E quem desenvolveu isso aqui foi o Ministério da Economia, que também é outro peso muito legal pra esses cursos. Entrei aqui na aba de perguntas frequentes do site pra mostrar aqui pra vocês, só pra poder realmente tirar as dúvidas, ó. São gratuitos, realmente. Todos os cursos são gratuitos, são abertos. Não tem limite de vaga. Pode ser cursado por qualquer pessoa, a qualquer momento. A emissão do certificado, ó, também é gratuita. Ele é fornecido aqui de forma digital. Então fica aqui nessa sua aba de aluno e certificados. É super fácil de achar. E aí você imprime se você quiser, mas ele vai ser disponibilizado aqui de forma digital online pra você. E, gente, ó, realmente tudo de graça. Muito bacana mesmo. Acho super prático, super maneiro. Com certeza vale a pena aí se você quiser aprender mais. O terceiro do dia de hoje é esse daqui de Fundamentos de Finanças. Esse é oferecido pelo site da FGV, Fundação Getúlio Vargas Online. Eles oferecem alguns cursos gratuitos no site deles. A única diferença desse pros outros sites que eu mostrei anteriormente é que esse daqui não te dá um certificado e sim uma declaração de participação. Ou seja, talvez a sua faculdade não aceite como horas complementares, mas você continua podendo usar de qualquer forma em currículos pra comprovar que você aprendeu. E também dá pra aprender bastante coisa mesmo. Os cursos são bem completinhos. É bem interessante. Esse daqui tem a carga horária de 5 horas. É todo online. Você pode fazer tanto pelo computador como pelo celular. Tanto faz. E esse em específico vai te ajudar a entender mais sobre a conceituação de finanças, geração de valor, funções de um gestor financeiro. Bem interessante. Acho muito legal. Qualquer pessoa pode fazer aqui, ó, a partir do ensino médio. Como vocês podem ver aqui. Sempre tem esse tipo de dúvida nos comentários. Em geral, a partir do final do ensino médio, você já pode começar a fazer esses cursos. Aqui tem o programa de tudo que vai ser abordado aqui no curso. Fundamentos e finanças, questões fundamentais, decisões de administração financeira. E também o que eu falei anteriormente pra vocês do certificado, de que não é um certificado e sim uma declaração que comprova que você participou. Se você passar na provinha com uma nota superior a 7, depois de ter assistido todas as aulas. Mais uma vez aqui, não tem processo seletivo. É só você clicar aqui, ó, em inscreva-se nesse botãozão laranja. Fazer seu cadastro e pronto. Já pode começar o curso de boa e sem problema nenhum e sem pagar absolutamente nada. Nem pelo curso e muito menos pela declaração de que você fez. Tá gostando do vídeo até aqui? Não esquece então de deixar seu joinha. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem um monte de conteúdo legal com várias dicas pra você agregar demais aí na sua vida, nos seus conhecimentos e também no seu currículo toda semana. Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder quando tiver vídeo novo. Sempre ser avisado. E bora pro restante que ainda tem mais um monte de curso maneiro pra mostrar pra vocês. Separei outro curso aqui da FGV também. Mesmo esquema do anterior, só que esse daqui é a apresentação do Sistema Tributário Nacional. Bem legal, acho bem bacana. Esse curso aqui vai mostrar pra vocês um pouquinho mais da estrutura desse sistema, seus principais elementos, tipos de espécies tributárias. Bem bacana, dá pra aprender bastante coisa. E mesma coisa aqui, cargo horário também é igual de 5 horas. Tudo online, super tranquilo. Você pode fazer aqui, se você estiver no Ensino Médio, no Ensino Superior já também. Muito de boas pra aprender aqui bastante sobre Sistema Tributário Nacional, fontes de direito tributário, economia tributária, o que você precisa pra isso. Como eu falei, não gera certificado, mas gera uma declaração, que de repente pode já ser o que você precisa. É só clicar aqui, ó, em inscreva-se e começar o curso na hora, automático. Faz seu cadastro, começa o curso, já pode estudar na hora que você clicar aqui. E o último da FGV que eu separei pra vocês hoje é esse daqui de Introdução à Gestão Financeira Internacional. Assim como os outros, acho que é meio que uma carga horária comum de 5 horas pra esses cursos pra essa parte de Economia e Comércio. Também online. Esse daqui, em específico, fala sobre gestão financeira internacional, comércio internacional, alguns tópicos relevantes sobre as finanças. É, pra aprender um pouquinho mais sobre mercados globais, global trade, poupança, investimento. Um pouquinho de noção também sobre sistema financeiro. É bem bacana. Mais uma vez, ensino médio, ensino superior, pode começar a cursar. Aqui tem o programa do curso, vocês podem ver que são 4 diferentes unidades. Tem uma aqui só sobre mercados globais e global trade, com várias subseções. Ou seja, é um curso bem maneiro, bem completinho. Essa segunda parte é sobre poupança, investimento, sistema financeiro. Tem também falando sobre PIB aqui dentro, mercado financeiro internacional. Terceira unidade é de gestão financeira de multinacionais, também bem bacana. Trade-off, risco e retorno, eficiência de mercado. A quarta parte é sobre gestão financeira internacional. Também falando mais algumas coisas aqui. E por fim, mais uma vez, da mesma forma como os dois anteriores desse mesmo site que eu mostrei, não gera certificado, mas gera declaração. Então, é isso. De qualquer forma, tudo gratuito, tudo online, tranquilo. E essa declaração consta o nome da FGV, que também pode ser bem interessante aí pra você, porque é uma instituição de renome. Então, é só clicar aqui em inscreva-se, começar a fazer e pronto. E os dois últimos cursos que eu vou mostrar pra vocês hoje são oferecidos aqui pela Escola Virtual de Governo, com a ENAP. E é esse daqui, de Introdução ao Estudo da Economia do Setor Público. Bem bacana. Tem algumas noções de teoria geral do Estado, Fundamento de Economia do Setor Público. Você vai aprender aqui, nessa parte desse curso. É tudo de graça, com certificado também gratuito. E é bem maneiro. Cargo horário de 30 horas, bastante coisa, hein, galera? Uma vez que você começa, você tem 30 dias pra terminar. Tá aberto pra qualquer pessoa que tem interesse nessa área. Absolutamente qualquer pessoa pode realizar esse curso. Vocês podem ver aqui o conteúdo programático. É bastante coisa. Tem vários pontos diferentes. Quatro sessões com vários subtópicos. Dá pra aprender muita coisa mesmo. Acho super legal. Ainda mais por ser gratuito e com certificado. E te dar um certificado com o nome da Escola Nacional de Administração Pública. O que também é bem legal. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre economia do setor público, só clicar aqui, ó, em inscreva-se. Fazer seu cadastro e começar a aprender. Começar a estudar, você pode fazer também aí até pelo celular. E por último, no dia de hoje, vou mostrar pra vocês essa parte aqui do Moodle, que é a parte de cursos online do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que oferece também alguns cursos interessantes aqui de economia. Em especial, vou mostrar pra vocês esse daqui de economia mesmo. Bem legal. Também tem uma parte de finanças, mas eu vou mostrar em específico esse daqui de economia. Pode ser legal se você quiser começar a aprender o conceito nessa parte de economia, de moeda, política monetária e mercado. Ele dá um certificado gratuito também de 30 horas complementares do final. Tem que cursar por no mínimo 5 dias, até porque é um curso mais longo, pra garantir que você realmente aprendeu. E a partir do ensino médio, você já pode começar a estudar bem tranquilo. Dá pra fazer também pelo celular, pelo computador, por onde você quiser. É muito legal. Pra se inscrever também é super tranquilo. É só você clicar nessa setinha aqui do lado, ó. Vocês estão vendo? Que eu tô circulando aqui com o cursor. Faz seu cadastro no site, tranquilo. Cria sua conta e depois, clicando nessa setinha, você consegue se inscrever automaticamente. Aqui, ó. Tem escrito até aqui embaixo, autoinscrição. E já pode começar o curso muito de boas, super tranquilo, com certificado de graça. Se você quiser começar, pode ser uma boa pra começar a aprender aqui, ter uma noção maior se é isso que você gosta, se realmente é isso que você quer aprender. Ou se você só estiver precisando de um certificado também, sempre muito útil, ainda com conteúdo super bacana pra você aí. E, gente, Economia, esse curso daqui em específico, fica dentro dessa aba de Gestão e Negócios, tá? O link tá na descrição, mas esse site aqui não deixa eu pegar o link direto desse curso. Então, o link do site tá na descrição, você vem aqui, clica em Gestão e Negócios e você já vai achar esse curso aqui rapidinho, tranquilo, super de boa. Por hoje é só, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado, que esses cursos tenham sido úteis pra você. São cursos realmente muito legais, insights também bem bacanas. E ter um certificado com o nome dessas instituições que oferecem o seu currículo pode dar uma diferenciada bem legal, além de você poder usar as horas pra sua faculdade e ter bastante conteúdo novo aí pra aprender também. Ou seja, não tem ponto negativo nenhum, é só ponto positivo, ainda mais porque é de graça. É uma oportunidade muito legal, acho que vale super a pena aproveitar. Se você conhece algum outro site ou algum outro curso legal de economia relacionado a essa área pra indicar aqui, bota aqui nos comentários, tenho certeza que vai ajudar muita gente, inclusive eu. Se você se interessa por investimentos, também tem um pouquinho a ver, eu vou deixar aqui em cima alguns dos vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre isso. Ou indicando cursos também pra você aprender a investir, se aprimorar mais, aprender um pouco mais, se aprofundar nessa área, beleza? Então, muito obrigada se você ficou até aqui. Até a próxima, amigos. Até mais. Tchau.